Summoning Gas Neosauperes Summoning Graviders Summoning Gas Neosauperes Summoning Sniper Neosauperes Summoning Gas 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 Neosauperes Não, não, não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não O que é isso? 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 Coloque energia de energia, localizados por toda a batalha. Você pode também eliminar os exo-fighters hostiles e tomar suas energia de energia. Novas energia de energia aparecerão em breve. Energia de energia foram colocadas. Energia de energia. Summoning gas neosuris. Isso não será possível. Por que? Exo-fighter. Energia de energia. Frugem. Não é isso. . 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 Eu já fiz, eu não posso fazer nada, você é muito rápido. Ele tem um dominador, eles usam ele diretamente, para tirar ele, não pode fazer nada, não pode fazer nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que não tinha nada de vergonhamento aqui. Eu não vejo muito dos healers. Eu acho que eu não tenho muito tempo Ok, vamos lá. Acrócione. Alders, seu número de sorte veio. 181. Feliz dia. Feliz dia, indeed. Interessante. Isso parece ser um estabilizado. Não sei se você choca, não. Eu vou adicionar o esquema para o arquiteto de pesquisa. Obrigado, Sandy. Sandy? Sandy, você se sente isso? Eu não fui designado com olfáticos sensores. Ok. Boa! Chief, ah, Chief, whatever you're doing down there, it's starting a fire, then put it out. I have extinguished the fire. Is there anything else? Alders, stay right there. Why? I need to do that again to figure out what went wrong. This carrier reminds me of my grandmother. It was always question whether she wanted us to live or die. Ah! Really? Ech. Ech, muda-tudia. What's this? It looks like it was taken from an exosuit. No, I think it's a marketing or publicity image. The tactical display is consistent with the exosuit functionality. Sure, but look at the skyline. Here, multiple strativators. It has to be some kind of marketing material. No, there's nothing here to help us. You see the timecode 24th century? I mean, please. Ibeus was going to build more of them? Until their first one destroyed an entire island? Yeah, looks like it. Hmm. Hmm. Papapapá Papapapá Tchau, tchau. Tchau. I will transfer you to the combat zone. Enjoy the war game. Tchau. 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 Eu acho que nós estamos focados em flingues, nós vamos entrar em um pouco. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é que eu falo? O que é que eu falo? O que é que eu falo? Goto? Rode! Download 25% complete. Keep it up. Summoning Raptors. Feel the hell. Rode! Download 50% complete. Summoning Minotauris. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora eu estou morto, inclusive o nosso Team Ainda bem agora A gente está no chão, Cree. A gente tem essa data e colocamos essa AI de ratos para o bom. Procedemos para a próxima missão. O exo-fighter inalcou o campo de combate. A interação de intervície no combate não é permitido. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é?